A quinta, vai aparecer do outro lado Barreto, brasileiro, atenção, o remate e a bola vai atrado. Primeira grande ocasião da partida é para a Udinese, Candelan a mostrar que é preciso ter muito cuidado com esta formação italiana. Não pensou duas vezes, Candelan e a bola a bater ali com estrondo na barra da baliza de Ricardo. Está com uma excelente intervenção do jogador italiano, francês aliás, mas o jogador da equipe italiana. Cuidado aí com os punhos eventos de geografia. Dualá, tenta furar pelo lado direito, em frente da marcação do Candelan. Cruzamento e falha, Lietzan, o jogo promete. Tivemos há pouco o remate de Candelan a trava e agora Lietzan com uma perdida incrível a desviar bem depois de uma excelente ação do Dualá. Não é bem, não é bem o estilo de Lietzan, não é costumar aqui ser eficaz neste tipo de lance, mas já está a aparecer ali surreitariamente e a tocar a bola, pensei que era o golo, mas de facto falha ali. Uma falha escandalosa do dianteiro do Sporting. Enfim, as equipas já em igualdade do que diz respeito ao número de... do outro candidato. Já a ser marcado por o Bodo. Aí agora Dualá, magnífico movimento, cruzou o pé esquerdo, vai entrar David, para fora! Perdida agora do Sporting depois de um magnífico arranque de Dualá. Está numa super forma e por isso a reclamar as atenções, principalmente de clubes ingleses. Cá está o passe de Tenho e agora aqui, este movimento a tirar completamente da chegada o 19. Faltou ali a finalização. Já no conjo, o montinho da Dualá. Excelente o passe para David. Aí está David, na frente da marcação de Natale. Faz o passe para trás, o remate! Sapinto e a defesa de Santos! Mais uma ocasião de coisa falta, a prespitar-se Lietzan. Sapinto! Enquadrado com o baliz, a zona frontal rematou e a defesa extraordinária de Santos. Foi a figura. Sim, mas o remate Sapinto foi enjeito com o patenteiro do pé, se ele rematasse com o patenteiro do pé. Sobe aqui o Zenoni. E colar no outro lado. De Natale, cai na área. E é a grande penalidade. Quiroz Vassaras assinala a marca de grande penalidade. Falta sobre Barreto. Parece o cérebro. Quiroz Vassaras não teve dúvidas. Mas assinalou de imediato a marca da grande penalidade. Sapinto leva as mãos à cabeça e vamos rever aqui. Deste ângulo. A falta a existir é do Miguel Garcia. E que viu já o cartão amarelo. Eu penso que aqui é. A falta existe, não é? Não verá intenção, mas... Já está em aquecimento Vidigal e também Mauri na equipa da Udinese. São dois jogadores do meio campo e, portanto, a ideia de Cosme é talvez reforçar ainda mais aquela zona. Vamos ver o que é que vai acontecer na... Beto para Rodrigo Tello. David já lá não está. Há pouco a barreira saltou, a bola passou por baixo. Tello atira e grande defesa da Sainte. E a fãs. Magnífica intervenção do guarda-redes da Udinese. A bola foi para o seu lado e... É muito difícil. Depois a equipa italiana não passa a jogar com Deus. Já quinta e vai eu. Avançados. Depois de um passe de Vidigal e pode ser o segundo. Passou ou vai ser não. Beto consegue adolar ali a iniciativa de Já quinta. Perigosíssimo. Deixa um... Liatzen. Não tem ainda. Liatzen. Custódio. O que mata longe e a defesa. Deixante. E a terceiro Custódio é sacolir a monitoria da partida. Um remate do meio da rua. Depois deste passe de Liatzen. Um remate de Santos. E tal como uma partida para sempre, olha, está a ser também o guarda-redes. Uma das seguras do empolgador. Mas isso é habitual nos jogos com o italiano. Liatzen. Levantou para a área. Pode ser o gol. Tira no atalho. O público recolhava grande. Cabe a canal de Sainte sobre Liatzen. Parece que ele terá sido agarrado. O cruzamento é do alarma para fora. Os jogadores do esporte reclamam a falta sobre o Liatzen que terá sido agarrado. Liatzen vai ver cartão amarelo. Cartão amarelo para o Liatzen. Foi protestar junto do árbitro queira as vassadas. E quando volta ao costas, terá dito qualquer coisa que o árbitro não gostou. E mostrou o cartão amarelo aos jogadores do esporte. Vamos ver aqui. E cá está. A ser autenticamente agarrado. Falta para grande finalidade. Sim, vencedor é agarrado do projetado. Também não conta a Evic. Tem aqui o Miguel Garcia. Do Alá. Do Alá também muito pelo meio. Vai cruzar o Miguel Garcia. E ali se apita uma segunda hipótese. Não consegue. Falhou à primeira. Quando devia ter... Para demonstrar grande inteligência tática. Não espanta ninguém. Acorda-se que é o quarto classificado da Série A italiana. Desde que o ano passado foi espantosamente eliminado. Agora Rogério. Pode ser o gol. David. Fora de jogo. Fora de jogo. Já tinha sido assinalado o fora de jogo sobre David. Sim, já estava fora de jogo antes do gol. No momento do passe de Rogério para David. Agora cartão amarela está a pinto porque foi reclamar da decisão junto ao auxiliado. Estava aí fora de jogo. E aí não há qualquer dúvida. Entretanto o árbitro vai ali para o jogo. Aliás, vai haver uma alteração para cada lado. E aqui o Lietzan também a ser agarrado. Desculpa Paulo. Estamos a rever aqui um lance em que o Lietzan é agarrado pela camisola de... Pela camisola por um Natal. Foi o tal lance em que o Lietzan reclamou falta. Exatamente. E que o árbitro... Pode entrar a pensar agora num ataque para tentar chegar ao... Pelo menos à igualdade. Lietzan para Dani. Este é um para um. A fugir a dois jogadores. O remato vai ser o gol oposto. Foi Sapinto. Foi anulado. Foi o árbitro que disse que era fora de jogo. Lietzan a colocar a bola dentro da baliza de De Santes. Isto depois de um remato de Sapinto ao posto. E ele está em fora de jogo. Está em fora de jogo no momento do remato. De Dualá. Fora de jogo. Nada a dizer. É bem anulado. Mas merecia melhor sorte este remato de Sapinto com a bola. Não, porque o árbitro dá... O quarto árbitro dá a indicação ao árbitro. O braço virigal. Não consegue sair um contra-ataco ao direse. Excelente toque. Lietzan. O Silvana. Agora a grande ingenuidade do avançado. Para a área. Levantou. Lietzan. Excelente Lietzan agora. Passar a bola para Silva. Corta ali também. Mais uma vez de reclamações. A bola bate no braço. O árbitro viu. E disse que não foi falta. Foi o de Natal. O jogo também recheado antes. Mas eu aqui eu acho que ele... É a bola que vai ao braço. E eu penso que o toque no braço também. Cheio de vontade, mas pelos vistos não chegou. O jogo ainda não chegou ao fim. Mas aqui para o Lietzan na segunda parte... Teria ocasiões. Mas aqui... Lietzan... Lão para fora. Poderia aqui muito bem ter acontecido o empate. Mas há de pensar também que o jogo da segunda mão é o Dina. Embora que o Italiano jogue em casa... É mais uma oportunidade que se depara a equipa do Sporting. Pode muito bem... Fazer aquilo que não conseguiu aqui... E a repetir o feito que os italianos conseguiram aqui em Avalar. Portanto, está tudo... O Gério. O desvio de São Pinto. Ainda do Alain. O remate de Pouga. Sem relar vai para fora. Para fora este remate de Pouga. O desvio de São Pinto.